E a Polícia Civil de Rio Preto quer saber como o receptador de carros roubados preso hoje tinha acesso a lacres de placas emitidos pelo DETRAN. A investigação mostra que o preso pagava cerca de 10% do valor de mercado do carro aos bandidos e fazia todo o trabalho de adulteração e depois vendia para quem quisesse comprar. De longe parece um carro comum, mas este é um dublê. O veículo foi roubado em janeiro deste ano em Uberlândia, Minas Gerais. Foi entregue para Elson Martins da Silva, de 51 anos, no estado de São Paulo, para ser adulterado. As placas foram trocadas e são de um carro do mesmo modelo que está regularizado. Elson não teve tempo de adulterar a numeração dos vidros. Ele foi preso em flagrante e o veículo apreendido pela Delegacia de Investigações Gerais de Rio Preto. Os policiais investigavam o receptador e adulterador de veículos há pelo menos seis meses. Ele já havia sido preso aqui em Rio Preto, em outubro do ano passado, pelos mesmos crimes. E mesmo assim, não parou de atuar. Era considerado até uma espécie de referência pelas quadrilhas de roubos e furtos de veículos. Ele é muito conhecido como adulterador de sinal identificador de veículos e o pessoal que tem carro roubado procura para que ele faça clonagem. Bem superficial, numeração de chassi no vidro e placa de veículos somente. E constantemente ele é surpreendido com veículos produtos de roubo ou furto. Elson é um velho conhecido da polícia. Pratica esse tipo de crime há quase dez anos. Só os investigadores da DIG já apreenderam cinco carros com ele em outras ocorrências. Os policiais sabem que Elson recebia as placas para adulteração através de uma transportadora. E querem saber também de onde vinham os lacres do Detran. A gente não acredita que tenha alguém de dentro do Detran, mas alguém que forneça o Detran. A prisão do criminoso é uma investida importante contra o crime. Deve ajudar a reduzir os índices de roubos e furtos de veículos. E aí